Acelera animal! Ai que eu estou tão tramado Jesus! Nossa Senhora que é muito basso! Ok vamos aqui entrar no café Wow! Nice! Vamos aqui entrar no café Não lembro onde é que se corre Estamos aqui então Vamos entrar aqui no café Abrir porta Onde é que ele está? Deve estar no piso de cima Vamos então aqui subir, rapidamente rápido E está cá Ei! Onde você foi? Eu vim logo logo que você chamou O que está acontecendo? Você lembra os rapazes que a gente tinha visto quando era criança? Sim, por que? O cara que estamos conhecendo aqui é um deles O nome é Henry Tomasino Eu acho que ele tem algo grande para nós Sim, não é maluco Sim, estamos terminando com os trabalhos de pequeno tempo É hora de fazer alguma coisa real Sim, ele está vindo! Não diga nada de estúpido Ei Henry, como é? Oi Joel Este é o cara? Sim, este é Vino Deixe Henry Você votou por ele? Absolutamente Henry Confira-lhe com a minha vida Ok Sim, eu tenho um trabalho para você O dinheiro é bom Eu preciso de gás Eu preciso de gás Eu preciso de gás Por causa da gás Onde podemos achá-los? Ele oferece uma administração de preços É... Isso é uma agência federal Não é um pouco risco? O que? Muito para você? Não, não Eu estou tentando pensar sobre como podemos tirar Ah, não é tão difícil Não é tão difícil As estúpidas estão mantendo no seguro Mas as leis estão em algum lugar Mas as leis estão em algum lugar Você tem alguém dentro? Sim, um dos nossos caras Sua irmã trabalha lá Pode nos ajudar? Diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Então, o que você diz? Sim, claro Ei, não esqueça de tomar uma peça com você Nunca sabe o que vai acontecer É melhor estar seguro do que desculpa Ah, Gabi? Espera, espera, espera Isto não é uma loja de droga Eu quero isto ser um trabalho Se você matar alguém Você corta as peças para um terceiro Gabi? Sim, eu entendo Não tem problema Ok, quando você está pronto Vem aqui e vamos se arrumar Boa sorte, Vito Então temos que evitar matar Temos que evitar matar alguém Que é para não perdermos dinheiro com isso Então vamos sair aqui Vamos buscar o nosso carrinho Ui, melhor que é a brasinha de frames Ah, voltou Vamos então entrar aqui na nossa bomba Que isto é uma bomba, relógio Qualquer hora pode explodir Vamos dar aqui Vamos então buscar a Maria Temos que ir falar com a Maria Para ver Para ver Se ela sabe nos dizer onde é que está as chaves Vamos aqui Ah, tem me dado a perguntar Tem me dado a perguntar Onde é que se vê gasolina nos comentários Pessoal, ali ao lado do zero Tem ali aquele simbolozinho de Da mangueira E por cima desse simbolo da mangueira Tem ali um 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 retangulozinho Ah Mais escuro Ah E tem um Um tracinho vermelho Tem dois tracinhos vermelhos Na parte branca E tem um tracinho vermelho Na parte preta Ah Quando chegar ao tracinho vermelho Da parte preta Estamos a ficar sem gasolina E o tracinho mais branquinho Que vocês encontrarem lá É a gasolina que vocês têm no momento Bem, então vou sair aqui Onde é que está essa prima Deve estar aqui Vamos aqui abrir a porta Verificar as placas das portas Para encontrar o apartamento da Maria Miquel Olá Dick Maria Bater à porta Oh Maria Sim, posso te ajudar? Sim, olá ma'am Ah Henri Tomasino me enviou? Ele disse que você poderia me ajudar Com um pequeno problema Lá no Oficial da Administração Sim, eu ouvi sobre isso O que você precisa de mim? Ah Eu preciso entrar aqui hoje Ok, vou te dizer o que A minha irmã está no hospital agora Se você me dê um descanso lá Eu vou te dizer tudo que você precisa saber Não, tenta cruzar a rua da OPA Então não é como Que você vai sair de fora Claro, sem problema Para ver os dias Tudo bem, vamos lá E faça o que as crianças Carasca, tudo bem? Vê a forma que os crianças Estão assistindo Dessa forma Olha só Tudo bem filho O lugar está Estão superando Portanto Então não tem de entrar pela minha porta Não tem de entrar na frente Não, mas a abacão normalmente está Então é assim que você vai entrar Você está procurando o seguro, certo? Sim, como você sabia? Fiquei feliz. Está no topo do andar, assim é o órfão de diretor, é onde as chaves estão. Ok, então eu tenho que entrar em um andar, e temos que entrar no órfão de diretor, certo? Certo, e cuidado, há guardas lá na noite, não deixe-os ver-te. Então eu tenho que andar devagarinho, não quer que a cavalhota tenha um ataque cardíaco aqui na viagem até ao hospital, senão ela é que fica lá em vez de ir buscar a irmã. Bem, não deve ficar muito longe este hospital. Limitadorzinho, está ligado. Vamos lá ver como é que corre esta missão. Ok, kid, me deixe no hospital aqui. O oficio está por dentro da rua. Ok, obrigado pelo caro, kid. Obrigado, Maria. Vou ver. Ok, kid, me deixe no hospital aqui. O oficio está por dentro da rua. Ok, obrigado pela viagem, kid. Obrigado. Olha a polícia, boa. Aqui. Vamos entrar aqui. Vou deixar aqui o carro. Pronto. Vamos agora por aqui. Pelo que parece é mesmo para aqui. A corridinha do grito. Oh, está ali uma coisa a pescar, deve ser aqui. Pressiona L para ultrapassar o obstáculo. Oh, nice. Somos ladrões profissionais. Quem salta uma cerca assim é um ladrão profissional. Entre... Encontra um modo para... Ah, para se movimentar baixinho. Olha, boa. Está ali, está ali. Já encontrei. Mas espera aí. Será que isto tem aqui algum caminho? Vamos ver aqui. Oh, ficamos já no outro andar. Se estiver entrada. Tem. Melhor ainda. Estamos cá dentro. Pegue a chave do escritório. Vamos ver. Você pode repórter o grito para mim de B. Quando estiver abaixado ao pé deles. Oh, nice. Nice. Vamos lá ver se eu tenho jeitinho para isto. Abri porta. Abri porta. Assim a gente anda abaixo. Ui. Ok. Oh, está a vir aqui um guarda. Vamos lá ver se a gente não faz bosta. Não quero nada a ser apanhado. Obrigado. Abri porta. Aqui tem alguma coisa? Não. E... Aqui? Oh, uma casa de banho. E aqui? Aqui está alguém? Não. Fechar a porta? Que é para ninguém nos verem. Será que é aqui? Não? Não. Ok. Acho que aqui não tem nada. Vamos para aquele ali. Fechar a porta? Relaxa e veja um pouco de televisão. E você não tem nada? Não. Estou seguro? Mano, essas coisas custam tanto quanto um carro. Como é que você conseguiu? Ah, meu Deus. Parece que tenho que ir mesmo para aquele pontinho vermelho. Ok. Você pode vender uma televisão com ela. Aqui não tem nada? Ok. Isso é o que eu fiz. Você deveria ver esta coisa. 7,8,2, black e white. A tela de branco, todos os três. Ah, parece fascinante. O que você quer dizer que está indo? Uma mulher... Oh, a chave. Ela não se viu. Ok. Este é o ofício diretor. Este é onde a chave deve estar. Oh, legal. Aqui é onde as chaves devem estar. Ok, aqui é a chave. Agora tenho que ir para o cofre. Que parece que é aqui? Talvez. Não. Era muito fácil se fosse logo no escritório da frente, não é? Deixa cá ver. Aqui parece que está tudo tranquilo. Ai, Jesus. Nossa mãe de Deus. Pai do nosso... Ai, que está no céu. Vou ficar aqui. E que tal se eu o deitar? Morte silenciosa. Se eu não for apanhado, acho que não faz mal. Arrastar corpo. Olha, nem sabia desta. Vamos arrastá-lo aqui. Um pouco do diretor. Ah, não é este. Mas não foi mal. Vem para aqui. Pronto, ficas aqui deitado. Fechar a porta. E vamos seguir então aqui o caminho. Sim, eu acredito no que eu vejo. Mas, olhe. Estava assistindo aqueles cartões e eles me dão um... Agora, será em baixo ou será em cima? Não, ela disse que o escritório era no último piso, então tenho que encontrar uma maneira de subir mais um piso. Ah, escuta-lhe. O que é se você pudesse controlar o cartão? O que você quer dizer? Você sabe, controlar. Você pode fazer o pequeno cara no escritório fazer coisas. Você pode fazer-lhe correr ao redor, conduzir um carro. Talvez até... Tire-lhe tirar uma arma. Tire-lhe coisas. Tire-lhe tirar uma arma. Ah, sim. Essa é a tua ideia brilhante, não é? Ah, sim. Essa é a tua ideia brilhante, não é? Essa é a tua ideia brilhante, não é? Já saí a zero daí, ô primo. Ah, sim? Estou seguro que alguém vai descobrir-lhe algum dia. Você vai ter que ir para você. Tire-lhe tirar um para o outro. Tire-lhe limpar você. Ah, sim, sim. Tudo bem. Eu vou voltar ao meu piso de cruzado aqui. Sim, tudo bem. Não se perca com aquele piso número 2. Parece que ele vai voltar ao trabalho. Boa! Ai, não me encontres, não me encontres, por favor. Não me encontres. Ai, Jesus! Ah, vai gozar com o outro? Como assim? Como é que me viste? Ok, vamos lá ver se a gente consegue então chegar rápido ao office. Stairs. Cuidado! Ah, está fechado! Ahn! Vamos lá ver se a gente consegue. Ai, ui, ai, ai! Tá bem. Vou fechar aqui a porta. Usar chave mixer. Ok. Ok... Aqui... Aqui... Ai! 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 Espera, tu abriu a porta desgraçado! Ai! Ui! Ai! Desgraçado... Olha como é que é um... Ai ai... Pronto... Vamos aqui abrir isto rápido, abre o cofre! Abra! 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 Isso! Está aberto! Pega as coisinhas, vai! Pega! Pega filho! Eu gosto da calma que tu estás a ter, hein? Cinco estrelas! Pronto, já temos! Agora saia! Ai! Ui! Ai! Da cá! Da cá! Falhei! Toma! Agora vamos correr! Corre! 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 Chico! Bambino! Corre! Tu já roubaste... Não, não se desgraça... Não se desgraça imediatamente... Tem que abrir o fogo! Não se desgraça! Vamos abrir o fogo! Ai! Corre! Corre filho! Porquê que ele não corre? Corre, Bezerro! Ok... Saltei isso, rapidinho... Vai, vai, vai... Ai, acho que estamos livres. Conseguimos chafar-nos. E agora está ali a polícia. Vai dar corridinha, entra no carro e pira-te. Oh, desgraçado. Ah, não se passou nada. Não sei de nada. Deixa-me ir embora. Uh, conseguimos. Foi um bocado turbulento a porrada, não era suposto. Era para fazer tudo stealth, mas eu avisei que eu não sou lá muito stealth. Então até tive desculpa. Vamos levar as coisas ao café. Vamos virar aqui. Ah, LOL. Vamos ver se consigo fazer aqui uma arrumagem muito badass. Foi mesmo badass. Estacionado. Eu não gosto de paquímetros. Ah, aqui no Pug Park. Abri mala? Por que? Ok. Vamos fechar a mala. Um bocado despeito. Ah, mas pronto. Conseguimos. Vamos entregar aqui as coisinhas então. Abri porta. Vamos subir. E vamos falar... Aqui com o primo. Como você conseguiu? As coisas foram fora de mão. Não havia nada que eu podia fazer sobre isso. Tivemos um acordo. Lembra? Você só recebeu uma terceira de dinheiro se há algum ataque. Que culpa é que eu tenho? Meu Deus! Ah, porra. Algo errado. Você pode ter alguma coisa errado. Estas cartas que você fez têm um dia de exploração. E esse dia é amanhã. Então, o que exatamente isso significa? Significa que eles serão sem importância. Mas espera. Se você puder ir para a estacionamento de gas em seguida, eles poderão ir para a estacionamento de gas em seguida. Você melhor levar eles para a estacionamento de gas em seguida. Eles precisam ir para a estacionamento de gas em seguida, ou vamos despeitados. Se você não vender no tempo, você não tem nada. Espere um minuto. Isso não era o nosso negócio. Você não disse nada sobre o tempo de exploração? Bem, coisa acontece, não é? Olha, você tirou isso e eu não esqueci. Confira em mim. Agora vou ir. O mais rápido que você lhe despegue, o mais dinheiro que você recebe. Isso só. Vamos entregar, vamos entregar. É leão. Vamos começar aqui já para este lado. Quantos mais entregamos, mais recebemos. Bora lá pessoal. Bora lá. Agora é que vamos ver quem é o condutor aqui da cidade. Perto da caixa, pressione X para vender os vales. Ei, ah... Você está no mercado para alguns gastos de gas em seguida? Claro. Onde você os pegou? Ah, em segundo pensamento eu não quero saber. É o meu homem. Ok, agora pegue o dobro. Sim, tudo bem. Só espero que eu não esteja em problemas por isso. O que é você? Eu tenho que ir para a estacionamento. Você está no mercado? Boa. Está entregue. Vamos ao outro. Ai, estou mal no rabo desgraçado. Ai, bora, 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 bora. Ai, eu não sei qual é que está mais próximo. Eu queria fazer tudo de seguir. Pimba. Maravilha. Vamos por aqui mesmo. Vamos por aqui mesmo. Pimba. Caxa de lixo. Get the fuck out. Let's go. Let's go. mete o pé no acelerador e que era se o carro não andava à ponta de um corno bora está ali mais uma gasolineira ah GG fuge-me bem vou deixar aquela que aquela está muito afastada mas é já para outra também se sobrar uma ou duas não tem mal nenhum ai a sério há uma curva para aqui ai já me enganei no caminho também me a ver ai não não vou conseguir entregar nada acelera-me essa porra vai 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 onde é que fica a outra gasolineira meu Deus no outro lado do mundo vai 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 bora 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 não sou muito condutor de veículos de 1940 bora lá meu Deus a vossa par e a gasolineira não me apareço toma lá mais uma se eu conseguisse entregar 3, 4 já ficava feliz é que eu nem vi o mapa eu devia ter visto o mapa para ver qual é que estava mais próximo qual é que estava mais afastado mas olha mas olha screw it tá aqui vender então 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 você é sério? era aqui? então mas eu fiz Interessado em comprar algumas tampas de gás? Claro, só mantém isto entre... Eu, tudo bem? Não tem problema, só para garantir que você faça o mesmo. Claro, parece bom para mim. Deixa-me ver... Ok, vou virar aqui... E por aqui... Nice! Ai, acelera bambino! Olha, toma lá um posto que eu não gosto deste posto! E aí a policia veio a fazer aquilo e não diz nada! Nice! New York Police Department! For the win! Let's go! E aí, Jesus! Mano da céu! É aqui? É! Bora vira-se aqui... Bora! Temos uma gasolineira lá à frente... Bora! Toma! 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 Eu não posso ir com esses caras no meu cabelo. Tem que perder a cabelo primeiro. Gangsters estão atrás de você? Como assim? Não tenho Gangster nenhum à minha vez atrás de mim! Ah! Escute! Tenho estas extra-stampas de gasolina. Querem-as? Estão para o seu. Rápido! Sim, tudo bem! E a próxima? A próxima vou em frente, vir à esquerda, à direita... Ok! Tudo bem! Aqui você vai! E mantenha a sua mão feita sobre isto, tudo bem? Certo de pensar, amigo! É o nosso segredo! Deve ser! Deve ser! Bora lá! Visitei três de seis locais! Nice! IJASUS! Este carro! Hum! Este carro não vai muito longe não! Não vai durar muito! Aqui! Bora! UIJASUS! Muito Céu! Acho que agora é aqui! Realmente? É, não é? É! Ok! Agora vira-se aqui! Oh se! Está muito acondutor! De repente aprendi a conduzir! Ai Jesus! Ou então não! E agora? Segunda à esquerda! Ok! Segunda à esquerda! Segunda à esquerda! Segunda à esquerda é aqui! Ah! Vai! Vai! Nice! Boa! 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 Sai da frente! Está ali mais uma gasolineira pessoal! Está ali mais uma gasolineira pessoal! Está ali mais uma gasolineira! Bimba! Incha-suino! Aqui! Toma! Tive algumas gasolinhas extra! Interesse? Sim! Claro! Estou interessado! Ok! Lá! Vá! Ainda temos bastante tempo! Não sei se vou àquela lá de baixo! E após apanho... É! Acho que é isso que eu vou fazer! Então deixa-me ver! Agora sai daqui! Siga em frente! Siga em frente! Aqui é o seu dinheiro! Obrigado amigo! Eu vou vendo conforme vou conduzindo! Bora lá! Bora lá! Pode ser que eu depois consiga apanhar ali a... Autostrada! Vamos seguir em frente aqui! Oh Jesus! Oh! Sai da frente! Ok! Correu bem! Vamos por aqui! Nice! Aqui virar aqui! Ai! Não faz mal! Vira-se aqui! Tá bom! Grande curva! Outra grande curva! Agora... Ah! Já me vou lixar! Bimba! Desculpa aí ô Primo! Não é nada contra ti! Você está quase na meia-noite! Oh! Realmente! Não dê-se! Aqui vira-se! Ah! Tinha que estar aqui um! Oh! Boa! Até me ajudou a fazer a curva! Ah! Vamos por aqui! Agora... Vira aqui! Boa! Nicely done! Ah! São 11h30 da noite! Bora! Temos até a meia-noite! Temos até a meia-noite! Justo! Mano da sacia matando ali! Ok... Correu bem! Vamos fazer aqui uma curva muito BDS! Sim, 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 claro, estou interessado. Ok, aqui você vai, passei ao dobro. Claro, claro, aqui é o seu dinheiro. Obrigado amigo, agora esqueça de que você me viu. Um quarto de matezinho. Bora, bora, bora. Ah, não está ali entrada nada. Por favor, dê-me a entrada. Ah, já ficaste feito de noite, filho. Encontra uma entrada, por favor. Bem, mesmo que eu encontre já não vai dar tempo. ... É, complicou. Bem, acho que vou direto. Acho que vou direto. Já, vou direto, vou tentar ir àquele posto do outro lado da ilha. ... Já que o carro está inspirado... Oh, nice, obrigado. Obrigado senhora polícia. Como se já não bastasse eu... Estava atrasado, ainda tenho a polícia e tal, e uma multa para pagar. Jesus. Vai, 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 vai. Acelera animal. Ai, que eu estou tão tramado. Jesus. Nossa senhora, que é muita base. Bora, 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 bora. Eu nem sei como é que fiz aquilo. Meu Deus, parecia Matrix. A branda, a branda, a branda, a branda. Que isso vai dar bosta. Ah, e pum. Estacionei. Eu acho que ainda vou conseguir entregar pelo menos mais um. Yep. Está aqui. Ah, vá lá, processa. Ei, ah, interessado em comprar algumas tampas de gás? Claro. Só mantém isso entre você e eu, ok? Sim, sim. Tranquilo. Ah, colocar a rota. Sem problema. Só para ter certeza que você faça o mesmo. Ok. Eu poderia ter usado isto, Mel. Oh, Deus. Que idiota. Acho que ainda... Ah, já não dá mais. Ok. Parece que já não dá mais. Temos que voltar ao Joe's. 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 Onde é que é o Joe's? Joe's? Escritório do Derek. Velha... Não sei o que é. Onde é que é o Joe's? Onde é que é o Joe's? Onde é que é o Joe's? Loja de roupa. Bar do Freddie. Ah, ok. Ok, já assinalou, nice! Vamos então aqui voltar ao Joe Este vídeo já está a ficar comprido pessoal por isso eu vou só entregar as coisas ao Joe e vamos ficar por aqui neste EP Vamos lá ver se a gente chega lá rapidinho A viagem ainda é comprida tendo em conta que eu vim entregar a última stamp aqui na outra ilha Está ali a polícia Também já tenho uma multa por isso É só mais uma Sim, sim! A viagem ainda é comprida Tente-me se quiser Se quiser Se quiser A gasolina já está a meio pessoal Como podem ver ali em cima da mangueira Um pontinho branco já está no meio Vamos ver se... isto também demora a esvaziar a gasolina por isso Acho que não vamos ter grandes problemas Sem passapá O carro já não está a dar muito porque já está todo lixado Já a deitar fume e tudo Nossa esse mecânico deve estar pensando.... Hum, já ganhei a noite. Meu Deus. Pronto. Está arranjado. Mudar a espada... Jesus, era uma modificação básica cara para caralho. Ah, afinal o carro já estava todo equipado, por isso é que não dava para mudar. Mas deixa-me mudar aqui as jantes. Ah, sim. Pronto. Obrigado. 75 dólares por uma porra de mais jantes, obrigado. Gatuno. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá ver se a gente não estraga já o carro antes de chegar ao Joe. Aqui. Com esta jantes o carro até vai voar, meu Deus. Tirar aqui. Toma, pronto. Já eu a falar para não estragar o carro. E aquele primo para-me ali. Vamos lá. Já não devemos estar muito longe. Pois não. Estamos aqui já. Ok, estou na velocidade mínima. Vamos virar aqui. E vamos estacionar o nosso carrinho aqui. Estacionar na garagem. Está feito. Vamos então aqui entregar as peças ao Joe. Quer dizer, não vamos entregar nada. A gente já entregou. Aos primos. Por isso vamos subir aqui. Subir aqui. E vamos só falar com o Joe. Ver o que é que ele tem a dizer. E ficamos por aqui. Por isso pessoal. Quando acabar de falar o Joe. Fiquem bem. Vá. Vamos lá. 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 A piece. Um grande schimbuc não é! kt